A Festa Anual da Freguesia de Montalagre teve este ano a novidade não ser só da Vila, mas também os vizinhos de Pedroso se juntaram à festa. Com a reestruturação das juntas de freguesias, deu origem à receio formada União das Freguesias de Montalagre-Pedroso. Inaugurou-se a fase 2 da margem do Rio Cávado. Depois da cerimónia de inauguração oficial do Parque, teve início a habitual Missa Campal, a qual pode ser vista na íntegra, nos nossos canais. De seguida, o lanche convívio ao som do grupo de concertinas, os Lordas. O Presidente, satisfeito com o decorrer das cerimónias, agradece também ao São Pedro pelo bom tempo e à população por estar presente e participar. A festa da junta e, além de mais, foi também a inauguração do Parque do Rio Cávado, do Parque 2. E, portanto, esteve o dia, o São Pedro também nos ajudou, porque ontem esteve um dia de inverno, isto é um dia maravilhoso, teve muita gente, está tudo a correr bem, e acho que está tudo, nós estamos de parabéns, e a população também porque colaborou. Foi a inauguração do Parque, Missa de seguida. Deus não faz as coisas apressadamente. Deus dá-nos tempo, porque sabe que nós, infelizmente, como pessoas humanas, nós necessitamos de tempo, porque somos indecisos, somos inconstantes. Deus sabe que hoje nós lhe dizemos sim, mas se calhar amanhã já lhe dizemos não. Deus sabe que daqui a uns dias dizemos-lhe não, e se calhar passado uns dias dizemos-lhe sim. Portanto, Deus dá-nos tempo para nós amadurecermos, dá-nos tempo a fim de nós nos aperfeiçoarmos, porque, infelizmente, precisamos de tempo para crescer como pessoas humanas. E Deus, como sabe isso, dá-nos tempo, é paciente connosco, para que então depois atinjamos a meta que Ele deseja que cada um atinja, ser santo como Ele é santo. Portanto, esta é a primeira grande lição que Deus nos dá. Dar tempo ao tempo. Bós reparai que, por exemplo, hoje vivemos num mundo apressado, um mundo de pressas, um mundo de correria, em que se tenta obter tudo depressa e bem. Nalgumas coisas até pode acontecer, mas na vida isso é impossível, porque as pessoas precisam de tempo. Sem tempo não há nada que tenha valor. Sem tempo não há nada que tenha valor. Um bom vinho só é bom vinho se tiver tempo. Um bom uísque só é um bom uísque se tiver tempo. Um bom operário só se torna um bom operário se tiver horas. E sabemos que tudo na vida é assim. Tudo que tem valor existe tempo, calma. Um bom remédio só faz efeito ao fim de algumas semanas. E depois é que cura mesmo, porque é um bom remédio. Mas precisou de tempo e precisa de tempo. Portanto, connosco, Deus é igual. Também age assim. E Deus bem sabe que, infelizmente, por muito que nos empenhamos em fazer as coisas muito bem na vida, lá vem o dia em que nós não fazemos as coisas bem. Falhamos. E não há ninguém que seja perfeito. Somos imperfeitos. E Deus bem sabe que, mais tarde ou mais cedo, toda a gente erra. Mas Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. E dá-nos sempre uma nova hipótese de recomeçar, de refazer a vida. E olhar que, se calhar, nós até temos grandes exemplos de pessoas que escolheram maus caminhos na vida, que tomaram más opções e um dia refizeram a vida de novo. E hoje são boas pessoas. Pessoas que fazem coisas boas, fazem coisas bonitas. Porque lhe demos tempo para eles recuperarem e para eles melhorarem a sua vida. A merenda, a merenda. E houve ali um exercício de step. Ele ia pôr o pessoal ali a fazer ginástica, que é interessante também. Para quem nunca viu, ficaram maravilhados. Para Sónia Gonçalves, Presidente da Assembleia da União das Freguesias de Montalegro Padroso, refere que a festa foi bonita e bem organizada. Quanto à adaptação deste formato de União das Freguesias, sente que foram bem acolhidas e o trabalho em conjunto está a correr muito bem. Está a correr tudo muito bem. Foi uma festa muito bonita, muito bem organizada e está toda a gente de parabéns. Nós, como Junta de Padroso, tendo em conta a União, nós neste momento estamos bem. Fomos muito bem acolhidos e toda a população de Montalegro nos acolheu de braços abertos. A adaptação tem sido fácil. As pessoas são muito acolhedoras e temos desenvolvido o trabalho em conjunto. Fernando Rodrigues, homenageado neste dia da União das Freguesias de Montalegro Padroso, começou por falar na festa que foi a primeira após a União de Freguesias. Não deixou de reparar que a Vila se está a reencontrar com os seus imigrantes que começam a chegar e a participar. Festa anual da Junta de Freguesia que congrega aqui, digamos, a gente de Montalegro ou muita gente da Freguesia de Montalegro, agora a largada também a Padroso, e que marcaram aqui a presença em grande número, num convívio fraterno e que reforça a União da Freguesia de Montalegro, mas neste caso, pela primeira vez, a União das Freguesias de Montalegro e Padroso. Também já houve um cheirinho à presença dos imigrantes que nos visitam neste mês de agosto e que também partilharam a alegria do convívio, mas também de ver este espaço aqui recuperado. Já o Orlando Alves, o atual presidente da Câmara de Montalegro, salvou a importância deste parque para toda a comunidade. É um espaço invejável para qualquer cidade do planeta, diz. Sobre a Festa da União das Freguesias, o mais importante é o convívio que estes momentos proporcionam em família e com a carne de Barroso. Tivemos aqui esta inauguração deste magnífico recinto, que é um espaço nobre, passa a ser um dos espaços mais nobres da nossa capital de Barroso, da nossa vila de Montalegre. Um espaço que a partir de agora está ao dispor da nossa população, de toda a população de Barroso, também dos nossos visitantes. E a única coisa que se espera é que saibam todos usufruir deste magnífico espaço, porque é um espaço de lazer, é um espaço de convívio, é um espaço onde as famílias, a família Barrosá, pode marcar um ponto de encontro e é um espaço que, não tenho dúvida nenhuma, qualquer cidade do planeta gostaria de ter. Portanto, um dia grande para Montalegre, que termina com o convívio que agora a Junta de Freguesia possibilita e permite que todos possamos ter, à volta de uma churrasqueira, ou à volta de um churrasco bem planeado, com as saborosas carnes do nosso querido Barroso e para onde estamos todos convidados e em espírito de comunhão, em espírito de unidade, em espírito gregário, em espírito de família, vamos terminar este dia que foi um dia magnífico. Para Jorge Silva, este é um dia muito agradável pelo convívio que as freguesias proporcionam neste aniversário e pela obra inaugurada do Parque, que é uma infraestrutura importante para o concelho. A festa este é boa, é um prazer vir aqui e fui convidado pela ajuda da freguesia para estar aqui presente e, portanto, é um gosto para mim ver este convívio e o parque, que é uma obra digna de se ver. Parabéns à Junta, parabéns ao ex-presidente da Câmara, que foi o tendor da obra e, portanto, fiquei muito satisfeito e é um parque muito bonito em que as pessoas podem passar ali umas tardes maravilhosas e, pronto, é uma mais-valia aqui para o Conselho de Montalegre e, em particular, para a Vila de Montalegre. E, portanto, é obras estas que fazem falta no concelho. Sobre a inauguração do parque com o seu nome, o ex-autarca começa por lembrar que foi ali no Rio Cávado que ele e muitos aprenderam a nadar e, nesse sentido, não hesitou quando teve a possibilidade de intervir. Eu, como muitos da minha geração, vimos o Rio há 30, 40 e mais anos atrás. Era aqui a nossa piscina, era aqui a piscina pública, no tijolo fundo, no baixinho, no regato. Foi aqui que aprendemos a nadar. Muita gente da minha geração que aprendeu aqui a nadar. E depois assisti também à transformação do Rio, que pagou a transformação da Vila, o crescimento da Vila, as infraestruturas que se fizeram na Vila, que fizeram do Rio praticamente um canal de esgoto. E eu fiquei chocado quando, ainda no tempo do Dr. Pires, viemos aqui ao Rio e vimos o sítio onde eu tomava banho, o sítio dos carreiros, completamente tudo destruído, um cheiro nauseabundo e aí, ainda no tempo do Dr. Pires, deitamos mãos à obra e começamos com as expropriações naquela primeira parte do Parque do Cávado. O vice-presidente da Câmara de Montalagre, David Teixeira, neste dia de festa, deixa uma palavra de apreço para a União das Freguesias de Montalagre e Padroso, pela festa, mas também pela atenção que tiveram ao atribuir o nome do ex-autarca Fernando Rodrigues ao Parque. É um aniversário da Junta de Freguesia de Montalagre e agora Padroso, diferente. Penso que, com esta inauguração com esta inauguração do Parque do Cávado 2, que a partir de hoje se chama Parque do Cávado Fernando Rodrigues, é um reconhecimento de mais de 30 anos de dedicação à população. É uma homenagem que é merecida, mais do que merecida, porque, ainda por cima, tem toda a carga simbólica de ser um espaço público para quem dedicou a vida a este serviço público. Por isso, hoje, os meus parabéns à Junta de Montalagre por aliar esta celebração também à figura do Fernando Rodrigues. O próprio homenageado afirma que a atribuição do seu nome ao espaço não tem sentido, embora não deixe de reconhecer o gesto por parte da União de Freguesias. Lembra que muitos foram os que participaram neste projeto. Disse, e quero aqui reafirmar que a atribuição do nome deste espaço à minha pessoa não tem sentido. Digamos, o nome de pessoas atribui-se a espaços públicos, a ruas, a instalações, quando se trata de personalidades de relevo ou abnuméritos. E, portanto, não é nenhum desses casos e não se justificava e eu também não, digamos, não é este o meu estilo. mas claro que não deixo de reconhecer à Junta de Freguesia o gesto de atenção e de simpatia que demonstrou. Por reconhecer aquilo que eu fiz, por ter sido, por ter tido a sorte de ser o Presidente de Câmara, que mandou fazer estas duas obras, o Parque do Cábado na primeira fase e a parte do Cábado, esta fase agora aqui que foi inaugurada. Mas, claro, também não era preciso ser muito dotada, não era preciso ser um autarca de eleição para fazer aquilo que toda a gente pedia e que pedia, sobretudo, o bom senso. Porque a recuperação deste espaço era uma exigência de toda a gente. restituir o rio à vila, restituir o rio à comunidade, transformar este espaço num espaço urbano de qualidade, fazer aqui uma recuperação paisagística e ambiental também bonita. Era uma obrigação que qualquer autarca tinha e que devia fazer desde que tivesse meios. E, portanto, a única coisa que tenho é agradecer às pessoas que me escolheram para estar na Câmara durante o tempo suficiente que me permitiu lançar estas obras. Portanto, não as paguei, não soube no mérito, foi investimento público, dinheiro de todos que foi aqui investido, eu apenas fiz a escolha e fiz aquilo que toda a gente queria. Portanto, eu acho que cumpri a minha obrigação. Se há aqui algum nome, ou se o meu nome podia ficar aqui referido, era simplesmente por ter colaborado na obra. Porque houve mais gente que participou nesta obra e que tinha, como eu, também grande vontade de fazer aqui um espaço público. Bem, em primeiro lugar, o doutor Pires, porque embora tenha sido eu a lançar a obra da primeira fase do Parque do Cábado, foi ainda no mandato do doutor Pires que comecei eu as expropriações e começámos a pensar no projeto. Portanto, o doutor Pires merece também aqui o reconhecimento e o nome dele. Mas há mais duas pessoas que estão inegavelmente ligadas a este espaço, a esta obra. Este espaço aqui atrás de nós foi adquirido por um Presidente da Junta já há bastantes anos pelo Roque das Marcadas e adquiriu para colocar à disposição das pessoas para transformar esta área numa área visitável e pública. E depois, mais tarde, na outra fase, o Presidente da Junta ao Manoel Nabuco que foi um apaixonado por esta zona e que foi ele de certa maneira que quis em primeiro lugar restituir este espaço à vila e à população e fazer daqui uma grande área de lazer. A população neste dia de festa estava contente e satisfeita tanto pelo parque como pelo convívio e animação. Está tudo a correr muito bem. Basta que agora houve comer e bober e todo mundo está muito bem, não é? Bom, além disto que seja mais vezes durante o ano porque só uma vez é pouco com o convívio do público que aqui juntou e está aqui hoje junto também aqui. Quem fez isto programou muito bem. Está muito bem programado. O parque por cima da ponte ficou muito bem. Foi um trabalho bem organizado para nós todos e para todo o público. Uma festinha muito animada, uma missinha que foi muito linda, estes velhotes estão muito contentes. Para mim, acho que isto tem que ser repetido todos os anos mas está muito animada. Parabéns à Mauta, está bem? Parabéns à Junta da Freguesia e à gente toda de Montalegre. Prazer ver esta festinha. A festa está boa. A festa está boa. Não há paia. Comer e mover e gritar por mais. Está tudo dito. Comer e mover a festa está muito bonita. Oxalá que aqui é um ano corre tudo pelo mesmo cano. E nós também dissemos a mesma coisa. Parabéns ao Sr. Presidente da Câmara e aos restantes que fizeram o festejo cá à nossa moda. Está tudo dito e obrigada. Cheguei ontem já eram quatro da tarde e hoje vim aqui para a festa e andei aqui no baile a dançar. Muito bom comer. Foi uma festa fantástica. Devem continuar com isso tudo. Bravo às pessoas que a organizaram. Mais que satisfeita. Contentíssima. Gostei muito da festa da comida que havia dos parques de brincar com os amigos e também gostei do rio dos parques dos baloiços gostei da comida que é municipal gostei da música que tocaram. A festa esteve maravilhosa em relação com anos anteriores acho que este ano esteve ainda melhor. Está de parabéns ao Sr. Presidente da Junta e a Junta de Freguesia em si conseguiu reunir agentes da freguesia e por outro lado inaugurou-se este parque que é uma obra espetacular que fica para para nós e para as gerações vindouras. Isto reúne consegue reunir agentes da freguesia é um dia de convívio espetacular e acho que é para manter. De fazerem uma coisa tão importante aqui para a nossa terra viva-me muito alegre. Para Fernando Rodrigues todo o espaço está bem aproveitado e pode e deve ser aproveitado por locais e visitantes. Temos aqui esta obra que é de muitos que é do povo de Montalegre que é uma qualificação ambiental notável que nos deixa a todos com certeza baidosos por termos aqui uma obra que é apreciada também por quem passa mas estamos todos parabéns porque cumprimos uma obrigação de fazer do rio um espaço ambiental visitável e fluido para a população portanto agora o que resta digamos é tirar proveito deste bonito espaço em termos de lazer em termos ambientais em termos ecológicos também em termos desportivos e em termos também de preservação do nosso património portanto estão todos os que fizeram a sua intervenção de parabéns a Câmara Municipal que deu continuidade e o presidente Orlando Alves que deu continuidade às obras que eu lancei que as pagou e portanto e a população de Montalegre que a partir de agora tem aqui um espaço de excelência e que deixa toda a gente de parabéns António Moraes deixou para o final os agradecimentos a todos por colaborarem e comparecerem com a garantia de que esta festa será para repetir e que será cada vez melhor todos os anos fazemos esta festa parabéns e novos para toda a população da freguesia e mais alguns convidados agradeço a toda a população pela presença e convidei-os e eles colaboraram participaram e é bom porque as pessoas estão unidos e eu também agradeço-lhe a presença deles é para continuar enquanto eu estiver na junta é para fazer cada vez melhor esta festa vai ser cada vez melhor Parabéns à União das Freguesias de Montalegre Padroso por mais uma organização a preceito para todos aqueles que marcaram presença dia 20 de julho na margem do rio Cávado o baile prolongou-se pela tarde até ao anoitecer Música 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 A CIDADE NO BRASIL